Só bora, agora acho que vai começar E aquele que leva meu filho desaparece Enquanto a última transmissão, mostre o que você tem Somos desviados da Horta, Frota Aérea da Horta, muitas baixas Saufragamos, Ilha Desconhecida, mas estamos com o Peão Branco Repito, o Peão Branco está em segurança Anduin Ataque surpresa, requisitando ajuda, se alguém receber isso Senhor, a Sétima Frota já foi despachada, mas pode levar semanas a ter Não há tempo a perder Mandaremos uma pequena força de elite investigar a nova terra E trazer de volta o meu filho Nossa, o Varian estava bem feio É, por isso, a minha ou a voz daquele humano que estava conversando com o Varian Era a voz do Anduin? Mais velho Acho que era, hein? Mudar é bom Vamos nos encontrar de novo Oh, agora eu vamos para a submissão